Bom dia, meus amigos. Hoje encontrei a Maria Pretinha. Olha aqui, ó. Vocês conhecem? Aqui, ó. Eu não vou comer a Maria Pretinha, não, porque ela tá aqui na poeira, no meio do mato, porque a mulher mulher comia, mas naquela época não tinha poluição. Só se eu levasse pra casa pra lavar. Né, Pretinha gostosa? Vem aqui, ó. Conheço essa aqui como Maria Pretinha, vocês. Vamos lá, tô aqui na Alisa Bonifácio, esperando passageiros, o horário é devagar. Até mais, tchau. Tiremos no canal.